E vamos trazer agora atualizações sobre o atropelamento de Kaique Brito. Felizmente, o ator recebeu alta na última sexta-feira, como a gente já tinha contado aqui. E agora, após concluir que o motorista realmente estava dirigindo em baixa velocidade, a Polícia Civil do Rio de Janeiro arquivou o caso. De acordo com o relatório, o motorista Dionis Coelho da Silva dirigiu um Fiat Cronos e estava a cerca de 48 km por hora em uma avenida em que a velocidade máxima permitida é de 70. O laudo também comprovou que o motorista estava a menos de 10 metros do ator quando Kaique correu pela pista. Só para você entender, para ter uma distância dessa frenagem adequada, são necessários dois segundos para conseguir reagir. Segundo o delegado Angelo Lages, por Dionis estar dentro do limite de velocidade, não ter bebido ou utilizado algum tipo de droga, dirigir com atenção e parar para prestar socorro, ele não vai responder por nenhum crime. Um novo vídeo divulgado hoje, com as imagens gravadas no interior do veículo, mostra a reação do motorista e da passageira Maristela Lima no momento do acidente. Vamos assistir. Jesus amado! Jesus amado! Senhor do Deus! Jesus amado! mas o carro